Olá, bem-vindos a mais um vídeo do fundo do baú. Muito obrigada por estar aqui assistindo. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se, você sabe que é super importante, assim como o seu like, deixar aí o seu gostei e compartilhar esse vídeo. Esse e todos os outros do fundo do baú, vai lá visitar a nossa playlist, tem muita gente bacana, objetos super curiosos que eu tenho certeza que você vai curtir, assistir. Combinado? Vamos começar o vídeo de hoje? Bom, o meu entrevistado é um jornalista, só que ele é um jornalista super polêmico, ele adora uma polêmica, na verdade, e já fez muita coisa na vida. Tem gente que conhece ele como jornalista, tem gente que chama de fofoqueiro, tem gente que conhece ele como dublador. Que história é essa? Eu vou começar hoje com o Luiz Felipe da Silveira de Campos Mundim. Conhece? O Felipe Campos. Oi, Felipe, muito bem-vindo. Obrigada. Querida, que coisa boa, Luciana, falar com você. Quanto tempo que a gente não se vê nessa loucura toda, né? Aí todo mundo trancafiado dentro de casa, nos colocamos de joelhos diante uma situação que a gente não teve controle, né? Mas que bom que tudo aconteceu através da tecnologia, e a gente não deixa de ver quem a gente gosta, né? Verdade, Felipe. O que seria da gente sem a tecnologia num momento como esse, nesses anos estranhos que estamos vivendo, né? Você sabe que começando por aí, Felipe, eu tava lendo, pesquisando sobre você, e eu falei, gente, esse cara é um vencedor. Felipe, você teve dois AVCs em 2013, você já teve meningite, zika, covid recentemente, e câncer no testículo. Acho que muita gente deve lembrar, você chegou a raspar todo o cabelo. Nossa, você é um sobrevivente, né, Felipe? Eu costumo dizer, é... Eu costumo dizer que quando Deus me mandou pra Terra, eu acho que ele fez uma cruz vermelha nas minhas costas, pra ele não me perder de vista, sabe? Porque... Porque ou ele tem algo muito preparado pra mim, assim... E o que eu posso dizer, que eu acho que eu já tô curtindo um pouco dessas preparações todas, né? Ou realmente são muitas provações que a gente passa na vida, e você acaba tendo todas essas histórias. Eu nunca... Você sabe que tem uma história na minha... Eu tenho um lance que é meu, assim... Eu nunca me vitimizei diante as histórias, sabe? Eu nunca terceirizei culpa de absolutamente nada, sabe? Ou a culpa é dele, ou a culpa é daquele, não. Eu acho que se a gente passa por aquilo, ou se naquele momento nós estamos passando por alguma coisa, é porque a gente precisa passar. E nem é aquela questão, ai, porque eu preciso aprender, sabe? Porque Deus... Deus manda pra gente... Só se Deus for bipolar, cara, assim... Eu não consigo... Eu não consigo ter essa... Essa... Essa assimilação, sabe? De que Deus mandou a gente pra Terra pra gente... Porra, pra gente se fuder, cara. Tipo, desculpa, né? Eu não consigo ter essa visão, entendeu? Então eu acho... E até porque seria muito egocentrismo meu se eu achasse que Deus estivesse mandando as coisas pra mim. Com Covid... Mas querendo ou não, são experiências muito fortes na vida de uma pessoa ter essa perspectiva da morte tão próxima, né? E isso mexe com as pessoas. Eu até concordo que muita gente fala, eu mudei, dali no ano, dois, cinco, dez, já virou o mesmo... A mesma pessoa de antes. Mas você sentiu alguma mudança? Alguma atitude sua mudou a partir dessas experiências todas? Que você reconhece hoje, não? De fato, ali eu falei, vou mudar. E fui uma nova pessoa nesse sentido específico? Ô, Luciana, eu mudei, Lu, desde quando a minha mãe faleceu, eu acho. E tudo isso veio através, depois do falecimento da minha mãe, sabe? Foram histórias que eu não consegui digerir muitíssimo bem, sabe? Foi uma questão pra mim que foi muito traumática. Então isso, sem dúvida alguma, foi reflexo mesmo desse luto, foi reflexo dessa perda. Então eu tive realmente esses processos aí de abandono, que realmente eu me abandonei, sabe? Não tem cabimento alguém engordar 36 quilos depois que a mãe morre, entendeu? E foi isso, mas graças a Deus já eliminei 22, sabe? Então é muito louco tudo isso que eu passei. Foram oito anos aí de sobrevivência, sabe? Não foram anos assim de, ah, estou passando por isso. Não, eu estava tentando sobreviver, me segurar ali numa tábua e passar por esse naufrágio, sabe? Por que o falecimento da sua mãe foi tão, como você disse aí, foi tão sofrido pra você? Eu acho que em primeiro lugar a forma, foi muito traumática, né? A minha mãe estava ótima, você imagina aqui uma semana antes do Natal, dia 18 de dezembro de 2013. Ela ótima, ótima, incrível, assim. Tinha acabado de chegar do mercado, do Mercadão de São Paulo, tinha ido fazer compras de final de ano, enfim, porque nós íamos todos pra chácara. E ela em casa, assim, já arrumando as coisas, ela sentou na mesa e pediu um copo d'água com remédio que ela não estava muito bem, se sentindo bem, com um certo enjoo. Enquanto eu fui buscar esse copo d'água, eu voltei, minha mãe já estava morta no chão, entendeu? Ela teve um ataque fulminante, assim. Foi fulminante, assim. Foi dessa forma que eu perdi a minha mãe. Então, quer dizer, nós já estávamos de férias, essa é a grande verdade. Então, eu já tinha ido no shopping com ela, já tínhamos ido fazer compras de Natal, enfim. E, de repente, no final da tarde, no início da noite, você está com a sua mãe morta dentro de casa? Você fala, bicho, desculpa, está tudo errado, entendeu? Não está legal, entendeu? E no dia 19, eu estava sepultando a minha mãe. Você é filho único? Não, tenho mais um irmão. Entendi. Mas ficou tão mal quanto eu, porque a gente sempre foi muito visceral, sabe? Nós somos assim, um é pelo outro, sabe? Assim, os três mosqueteiros, sabe? Era eu, minha mãe e meu irmão, entendeu? Então, assim, mexeu com um, mexeu com todos. Não tem essa. Mesmo errado, você está certo. É? Quebrou, né? Essa unidade. Quebrou. Quebrou, é. E seu pai? Meu pai, ele se separou muito novo. Eu tinha seis anos quando meu pai se separou da minha mãe. Nunca foi um pai ausente, vamos dizer, mas também nunca foi um pai tão presente, entendeu? Mas, assim, é um pai, é uma figura que eu também amo muito, claro. Não deixo de amar meu pai. Mas, assim, não tinha essa questão visceral como tem, tinha com a minha mãe, né? Que era muito, era muito matriarcal. Minha mãe não dava tapinha na gente, ela dava porrada. Ela falava, não posso, e homem não tem o que bater com a mãozinha, entendeu? Tem que ir de soco. Felipe, curioso, né? Você vê que é uma coisa tão, tão... Bom, mãe, para a maioria das pessoas que tem essa sorte de ter uma mãe amorosa, presente, cuidadora, né? Mãe é uma coisa muito importante, muito boa na nossa vida. E não à toa, eu sei que um dos objetos que você selecionou para mostrar para a gente, claro, tem a ver com... A gente pede momentos especiais, né? Sentimentos fortes. E você traz aqui para a gente uma lembrança da sua mãe, né? Sim, na verdade, foi essa aqui, olha. Ela fez... Um dos que ela fez foi esse aqui. Foi essa santinha que é uma... Na verdade, é uma nossa... Eu acho que é a Santa Bárbara, Mas é uma Santa Bárbara mais estilizada, talvez, porque ela tem duas crianças e ali a Santa Bárbara não carrega duas crianças, né? Mas eu acredito que possa ser. E ela fez essa peça para mim 15 dias antes de falecer. Puxa vida! É, ela fez 15 dias antes de falecer, que é tipo uma... Um relicário, vamos dizer assim, entendeu? E aí ela fez, me entregou, ó. E 15 dias depois, ela faleceu. Então, isso para mim tem uma simbologia muito grande, né? Porque isso aqui não é simplesmente só um relicário. Isso aqui é um presentão da minha mãe, entendeu? Claro, claro. O último presente, talvez, né? Dela, para você, né? Não, foi o último presente. Foi o último presente. Porque, inclusive, foi um presente de Natal, né? Que ela pegou e falou, Filho, eu fiz para você, porque eu sou muito santeiro. Eu amo santo. Amo. Amo orixá, eu amo santo. Eu adoro, adoro, adoro. Falei que é santo... Desculpa, vou falar nisso. Você falou do orixá. Você até mandou uma foto aí para a gente do seu orixá. Qual é o seu orixá? Não, na verdade, não é o meu orixá. Na verdade, eu sou do candomblé, né? E dentro do candomblé, existe uma gama, um panteão de protetores e de orixás, né? E o que fica aqui na minha casa, que é cultuado dentro da minha casa, é a Lagê. A Lagê é o orixá da prosperidade. É o orixá que traz a força do trabalho para dentro da sua casa e também protege, né? Então, é para valer. Então, ele está valendo. É o orixá, é a santinha, o santo... É a santinha, é. O Felipe com H no fim, é numerologia? É numerologia, é. É numerologia. Você se liga nessas coisas mesmo, né? De soft, de proteção, enfim. Eu gosto, sabe? Eu não consigo entender que a gente dorme e acorda que nem um animal, sabe? Assim, tipo, que nós somos somente guiados pelo sangue, sabe? Ou, enfim, eu não consigo ter essa questão da vida, entendeu? Porque isso, para mim, se fosse, acho que eu nem me gostaria da cama, talvez. Porque eu acho injusto também, sabe? Eu acho injusto, né? Tipo, eu acredito que todos nós vamos... Um dia nós vamos acabar e a gente vai viver em outro plano, talvez. Não acredito que... Eu não acredito que tenha reencarnação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vai viver em outro lugar e aí está tudo certo, entendeu? Porque se tiver reencarnação, o dia que eu partir, chegar... Meu, cadê minha mãe, cara? Tipo, ai, sua mãe acabou de descer? Fala, porra, que sacanagem, meu. Isso é ocorrido. Será que você vai para o céu ou para o inferno, hein, Filipe? Olha, se tiver o meio termo, eu prefiro, viu? A língua vai para onde? Minha avó é fazendo a língua, porque ela falava italiana. Ela falava, ei, lingueta, porque a língua era tão grande que precisava vir um cavalete para segurar. Você sabe que eu acho que se tiver o meio termo, eu fico, sabe? Prefiro... Nem vou para o céu, nem vou para o subsolo. Eu fico no térreo. Como é que é, Filipe, você lidar com isso, hein? Por ser essa pessoa que fala da vida alheia. E cada vez mais, a gente vive hoje, eu acho que, um momento em que todo mundo dá opinião, quer se posicionar, é cobrado para se posicionar. Ai, se você, Filipe Campos, não comentar o babado que está rolando. Tem que se posicionar, é contra ou a favor. Como é que você se sente? Você hoje se sente mais, assim, escorado mesmo das críticas, das reações negativas que podem surgir do seu trabalho e que surgem naturalmente? Eu acredito, mas eu acho que a experiência e a maturidade, eu acho que a gente já deveria nascer com maturidade, eu acho, né? Elas vão dando outros sabores para a vida da gente. A gente vai criando outras narrativas, né? Então, hoje, para mim, é muito engraçado porque o Filipe, o quê? Trazia exclusivas, que era o cara que movimentava toda a imprensa, porque ele falou e a nota dele. Esse cara mesmo está ficando para trás, porque é muito engraçado que hoje as pessoas não querem mais tanto ter essa nota exclusiva que o Filipe trouxe, sabe? Mas querem ouvir o que o Filipe tem a dizer sobre isso, entendeu? Então, isso, para mim, eu acho que, óbvio, através de muito trabalho, eu acho que a gente consegue isso, né? E com características fortes. Porque quem não tem personalidade, meu amor, não deve nem sair de casa, me desculpa, né? Porque você só se apaixona por alguém quando você vê algo de diferente e aquilo te enlaça com a pessoa. E eu acredito que quando isso vem e começa a fazer parte da minha carreira, é justamente por causa disso. Eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas hoje numa personalidade, numa persona mesmo, mesmo numa história, do que realmente no que ele vai trazer. Será que ele vai trazer exclusiva? Será que ele não vai? Entendeu? Então, não que isso não faça parte do meu trabalho. Faz, né? Mas hoje eu também não corro mais tão loucamente, como a gente já correu muito em redação, o Flávio Abdi disse, atrás de furos disso, daquilo, se não tem um propósito. Porque hoje eu entendi que fazer o meu trabalho também, de uma forma não tanto enfiando o dedo na ferida dos outros, e abrindo a raiz, vendo a pessoa estribuxar, e além disso, você passando a navalha, sabe? Eu acho que não vale a pena, sabe? Não está mais, eu acho. Você já referiu a coisa que você fez, ou falou de alguém, que você viu como a pessoa reagiu mal, e você falou, poxa, não precisava, e isso foi te moldando a discernir mais o que você... O que vale a pena falar ou não? Não, eu nunca me arrependi de absolutamente nada. Eu acho que foram momentos. Naquela época, se eu fiz isso, e vai ter acontecido também, eu aplaudi, eu achei o máximo, eu achei bonito. Entendeu? Hoje eu não faria mais. Sabe? Hoje eu não faria mais. Eu acho que são momentos que a gente passa. São momentos que a gente vai... É o que eu te falo. Eu acho que é a maturidade. A maturidade vai te dando outras condições. Ela vai te dando outros conceitos na vida. E aí você começa a entender que você pode estar naquele lugar, sim, sendo engraçado, sendo divertido, não sendo tão áspero, mas é que você pode levar informação de todas as formas que você quer. E que você não precisa arrumar a encrenca para o seu vizinho, por exemplo, ir lá e cortar a luz dele, sabe? E depois ficar rindo, ele perdeu o sinal do Wi-Fi, sabe? Não é legal. E uma questão também que mudou e que deve ter contribuído para essa sua mudança foram as redes sociais, né, Felipe? Porque antes o jornalista precisava descobrir o que estava acontecendo na vida daquela pessoa, enfim, aquela novidade. Hoje em dia, muitas vezes, o próprio artista, a celebridade, conta nas redes sociais essa novidade, que antes era um furo que você tinha que buscar, hoje parte da própria pessoa expor isso ali para todo mundo. E, portanto, talvez, então, a opinião tenha se tornado mais relevante do que a exclusividade do anúncio do fato, né? É, então, na verdade, quando a internet chega, a internet hoje chega mais atrás de personas do que de, talvez, de conteúdos sérios, assim, de coisas interessantérrimas, entendeu? Então, hoje o artista mesmo se pauta, né? O próprio artista. Então, quando ele quer que alguém saiba de alguma coisa, aí ele escancara, ele mostra, entendeu? E por que ele está mostrando? Porque ele quer mostrar, né? Porque, senão, ele não mostraria. Ele sabe que vai ser notícia no dia seguinte, que isso vai viralizar, que isso vai ser um escândalo, seja lá o que for. Então, para ele, isso é interessantíssimo. Porém, está cada vez mais difícil você buscar furo e exclusiva, porque hoje em dia está até complicado, está difícil mesmo. A internet, quando você já vai dar, a internet já deu há dois minutos atrás, entendeu? Complicado, né? E aí vira uma coisa de louco, né? Bom, a tarde é sua há quantos anos já? Já indo para oito anos. Uau, oito anos. E aí, você está bem? Você está sossegado aí fazendo isso? Está curtindo? Já está ali se coçando? Porque, olha, tem uma coisa que eu lembrei do meu baú, que é do nosso baú, que foi... Bom, primeiro, deixa eu falar dessa recordação do nosso baú, que foi a história da F Magazine. O Felipe Campos já teve... Nossa! Além de notícias, tal, que era o Cereja Fina, muito bacana, foi a primeira investida sua, né? Nessa coisa de ser o proprietário ali do negócio. Depois veio a F Magazine. E eu, a Daniel Kerk, eu acho que não é mais alguém, eu vou procurar essa foto, eu vou postar aqui. A Adriana Zolinski. Isso! Isso mesmo! Nós três, e o Felipe, fizemos a capa da revista F Magazine. Na época... Que época foi aquilo? Você lembra? 2010. Ah, maravilha! Isso aí, eu estava no Fala Brasil. Não, eu estava já no Record Notícias. Enfim, estava no Record. E é muito engraçado, porque eu queria mulheres interessantes ali na capa, né? Eu queria uma modelo bonita, escolhi a Daniela, eu queria mais uma mulher forte, né? Que eu sempre achei você uma mulher muito forte na comunicação. E acho uma burrice, acho uma coisa horrorosa essas emissoras hoje não escancararem as portas, mas eu acho que deve ter um projeto muito legal trancafiado para você em algum lugar, que uma hora isso desabrocha, porque eu acho que é um desperdício não tê-la no vídeo, e não tê-la em algum jornal, alguma coisa do gênero. Então, eu queria uma mulher forte, e eu queria também uma mulher com meia-idade, mas linda, sabe? Que no caso foi a Zelinski na época, que hoje é o auge dos seus quase 70 anos, ela está lindíssima também, e continua modelando, sabe? Então, isso é uma coisa que você fala, meu, como pode isso, sabe? E quando eu promovi a revista, isso é meu, isso é uma inquietude minha, tá? Eu sempre... Tudo teve muito sucesso. A revista teve muito sucesso. O Cereja Fina teve muito sucesso. Mas tudo no seu tempo, sabe? A revista acabou porque acabou a revista, né? E quando começou a ficar capenga a história, eu falei, poxa, está na hora de parar, não vou mais insistir, né? Meu marido costuma dizer que fala que eu tenho uma cabeça empreendedora absurda e que eu penso como executivo de banco, sabe? Que acabou, acabou, e vamos virar a página, sabe? Mas eu acho que tem que ser assim, entendeu? Eu sou aquariano, eu não sofro, entendeu? Assim, com muitas coisas, entendeu? Eu vivo aquele momento, aquela intensidade, eu vivo tudo aquilo que precisa viver, mas virou, virou, cara, acabou. Aquilo lá foi limba. A revista eu cheguei a vender 15 mil em banca, foi maravilhoso, sabe? O site ganhou prêmio, o Cereja Fina foi incrível, mas foi uma coisa que durou, e foi a época deles e está tudo certo, entendeu? E assim como foi uma época sua icônica, né? Eu não sei quais as lembranças que você tem dessa época, de você como dublador do qual é a música. Foi aí que você apareceu para o Brasil inteiro, né, Felipe? Foi. Com o Estado, com aquele rosto e tal. Mas eu creio que foram muitos anos, né? Foram muitos anos ali. Foram seis anos, né? De convivência diária com o Silvio ali, foi uma oportunidade incrível que eu tive na minha vida, porque ali eu pude estudar, né, Lu? Ali eu já tinha feito teatro, tinha acabado o curso de teatro, fazia um pouco tempo, e eu queria muito fazer jornalismo. Mas talvez se eu não tivesse entrado no SBT naquela época, que me pagava muitíssimo bem para eu fazer aqui. Nossa, foi isso. Foi isso, né? É, nossa, foi isso o tempo que televisão pagava muito bem, né? E aí, eu percebi que ali foi o meu início de tudo. E eu tenho muito respeito por tudo aquilo, porque tudo aquilo me deu dignidade, sabe? Me deu a dignidade que eu precisava para estudar, me deu a dignidade para a minha família, né? Eu pude dar uma vida melhor para minha mãe, para o meu irmão a partir dali também. Então, tudo isso, para mim, tem uma questão muito saborosa, sabe? Eu sou muito... É o que eu te falei, né? Deus colocou uma cruz vermelha nas minhas costas, sabe? Porque ele não me deixou nunca passar por nenhum perrengue, absolutamente nada. E foi uma história linda na minha vida, que eu construí com muita, muita alegria. Mas muita alegria. Te permitiu conhecer um monte de gente, abrir várias portas. Aliás, isso tem a ver com um outro objeto que você guardou aí para mostrar para a gente, que você tirou do seu baú, na verdade, para mostrar para a gente, de um ex-colega de SBT, né? De um ex-colega de SBT. Como é que foi essa história aí do Raul Gil? Ai, olha, você sabe que foi essa história... É incrível, porque eu acho que, quando você participa daquele quadro, para quem você tira o chapéu no Raul Gil, eu acho que é porque você já chegou na Academia Brasileira de Letras. Chegou lá? É, você chegou. Porque eu acho que é o quadro que mais tem identidade, assim, porque as pessoas reconhecem, porque as pessoas sabem quem é. E é que lá, quando eles me convidaram para eu tirar o chapéu, que foi nesse dia que eu fui tirar o chapéu, no programa do Raul Gil, que é lindo, não sei se dá para ver aqui, olha. Obrigado, equipe do Raul Gil, enfim. Você percebe do programa, né? É, o programa Raul Gil... Ah, eu não consegui ler. O que está escrito embaixo? Agradece. O programa Raul Gil tira o chapéu para você. Ah, que legal. E aí, olha só, que incrível. Eles me deram, eles dão de presente, né? Quando a pessoa vai... E foi uma história que me fez muitíssimo bem também, sabe? Porque, além de nós ficarmos sete minutos na frente do Luciano Ruccio, que foi incrível. Uau! E eles reprisaram o meu chapéu já três vezes. Mas no dia... Ainda existe o chapéu ou não, né? Ainda existe. Existe, olha! Uau! Eles reprisaram três vezes o chapéu e no dia que foi para o ar, nós ficamos sete minutos na frente da Rede Globo de televisão. Então, tudo isso para mim... Tudo isso para mim, Lu... Em primeiro lugar, que isso não me deslumbra, sabe? Porque eu sou a favor do dia 30, sabe? Eu sou a favor do boleto, do pagamento, que me dá o direito de ir e vir, entendeu? Isso para mim, eu acho que é muito mais gratificante do que simplesmente ficar dando close em programa de televisão, né? Porque programa de televisão eu já faço um de segunda a sexta, né? Então, tipo, tem que ter uma finalidade para eu estar lá. E quando eles me convidaram, que na verdade foi um convite vindo do próprio Raulzinho, que é o diretor do programa, nossa, eu fiquei tão emocionado que eu chorei com o convite. Eu falei, nossa, eu passei. Eu entrei na academia, eu entrei no Ita, meu. Eu passei na Academia Brasileira de Letras, porque eu acho que é um dos quadros tão tradicionais da televisão, né? E por ter essa assinatura também do Raul Gil, eu acho que simboliza muita coisa, entendeu? E para mim foi muito legal ter passado por esse momento. Está aí um cara bacana para o fundo do baú, né? Depois eu vou te pedir esse contato aí, que está aí um cara bacana. Imagina as imaginações do Raul Gil, que maravilha, né? Que coisa legal. E ele toparia lindamente. Ah, eu vou adorar. Vamos atrás disso, vamos atrás disso. Bom, e você tem anseios na TV? Você tem algum projeto? Você tem ideia de algum programa? Alguma coisa que você ainda queira fazer e que não foi feito? Você sabe, Lu, eu acho que projetos, eu acho que a gente tem, mas eu acho que a televisão está ficando muito obsoleta. Sabe? Eu acho que a televisão daqui uns três anos ela vai ficar tão obsoleta quanto o rádio ficou na década de 50 com a chegada da televisão. E talvez a televisão, para mim, ela esteja perdendo um pouco desse glamour, sabe? Um pouco desse sonho, né? Da história de realmente você ter alguma coisa, porque a gente sabe que hoje os executivos de televisão, eles entenderam que você pode fazer muito mais gastando muito menos, né? E às vezes não gastando nada, né? Que é o caso do programa do Pedro Bial, vamos combinar que é mais ou menos esse próprio estilo que nós estamos fazendo aqui, né? Ele não gasta nada, a única coisa que ele gasta é com uma equipe de produção, mas não tem mais aquela estrutura de estúdio, daquilo tudo. 20, 30 pessoas trabalhando na redação, né? De um programa matinal ou vespertino na tarde, 20, 30 produtores, repórteres, cinegrafista, motorista, maquiador, tudo, né? Tudo, né? Uma pena, né? E os marinhos entenderam que era mais negócio, tanto que o programa dele não volta mais para o estúdio e vai ficar naquele formato. Então, assim, eu acho que às vezes a gente pira um pouco, mas depois a gente põe o pé no chão. Com comunicação eu vou trabalhar sempre, sabe? Mas, assim, programa de televisão... Puta, olha, só se aparecia algo, porque, olha, primeiro lugar, se for para eu sair de onde eu estou, né? Estou, graças a Deus, não posso reclamar do meu salário. Já consolidado no horário, né? Com todas essas histórias, tendo participaçãozinha de merchan, que a gente gosta, enfim. Se eu sair de onde eu estou para ir fazer a mesma coisa, eu não quero. Eu fico onde eu estou. Se eu mudar ou se eu sair de algum lugar, tem que ser para mudar a minha vida na totalidade. Assim. Não é mudar um pouquinho só, entendeu? Ah, não, vamos só mudar um pouquinho. Não, tem que mudar tudo. Sabe? Inclusive financeiro, eu digo. Sabe? Aí tem que vir muito dinheiro. Tipo, o cabeça branca da lancha, sabe? Aquela história toda. Aí eu acho que sim. Aí é navegar por esse caminho, sabe? Porque se for para eu sair de onde eu estou só para, de repente, fazer a mesma coisa na Globo, para quê? Da mesma forma aqui. Da mesma forma aqui. É isso. Já fez muita coisa bacana, né? Então, estou muito bem. Hoje a gente tem esse canal, literalmente, que é o YouTube, né? E todas as redes sociais para se manifestar, para exercer essa profissão que a gente aprendeu aí há anos, na TV, no rádio, nas revistas, nos jornais, enfim. Temos esse espaço, né? A gente não depende mais de uma emissora ou de uma empresa para poder exercer esse nosso ofício, esse nosso dom, muitas vezes, né? Então, para sair desse conforto, realmente tem que ser uma coisa muito bacana e muito convidativa. Mas agora, para a gente fechar, vamos voltar ao coração. A gente abriu falando de uma coisa tão especial para você, de uma pessoa especialíssima para você, a sua mãe, como isso mexeu com a sua vida. E depois dessa perda triste, desse buraco, veio uma pessoa para preencher sua vida de novo, para trazer alegria na sua vida de novo, para ser seu companheiro nessa trajetória, né? Que você teve ali a intenção e realmente a vontade de fazer um casamento mesmo, de oficializar essa união sua com o seu marido, né? Que é o último objeto aí que a gente tem para mostrar antes do objeto dos membros. Que eu vou lembrar que quem é membro do canal tem acesso exclusivo e primeiro, primeiro, porque depois vai ser liberado, mas lá na frente agora, primeiro, é para os membros do canal. O quarto objeto dos nossos entrevistados. Então, o Filipe guardou, aliás, ele guardou dois, eu já vou dar um spoiler, né? Para ser esse quarto objeto. Então, torne-se membro do canal, tá? Aqui embaixo, seja membro. Você super contribui com a gente, vira nosso parceiro. Um cafezinho por mês, você já ajuda a gente. Olha que coisa fácil. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se e já deixa o seu like aí para a gente, não vai esquecer. Fala, Filipe. Mostra então para a gente. Olha, então, eu acho que na verdade é essa árvore que eu uso de porta-retrato, na verdade, que sou eu e o meu marido, meu companheiro de vida, de alma, que é o Cláudio, mais conhecido como Zé. Todo mundo conhece ele como Zé. E é um cara que chegou na minha vida de uma forma arrebatadora, assim, para mudar absolutamente tudo, sabe? E é muito louco, porque quando você entra na sua casa, depois de um dia muito maluco, assim, sem querer romantizar, sabe? Eu não sou, eu sou aquariano, como eu já te disse, assim, romantismo zero. A gente é muito prático, sabe? É uma coisa que às vezes machuca as pessoas. Mas eu nunca faço por mal, não é por mal, né? Mas é por... Bom, você tem uma outra amiga também, chamada Silvia Popovic, que também é aquariana, e você sabe exatamente também como ela é. Ele chega na minha vida e ele muda tudo, assim, sabe? Ele é 13 anos mais novo do que eu, mas é um cara de uma cabeça absurda, de um aconchego, de não interessa se estão me atacando pedra, se estão me adulando, não interessa, ele me acolhe. Ele me acolhe, seja de qual forma for, mesmo se eu estiver errado, ele me acolhe, sabe? Esse porta-retrato fica aonde? Ficar numa mesinha que senta eu e ele, tem uma poltrona e tem uma mesinha, ele fica em frente nós dois, assim, para a gente nunca perder de vista, a gente sempre vê os dois ali. Que bacana e você... E é, sem dúvida alguma, é o grande amor da minha vida. Que bom, né? Que alegria, né? Encontrar essa pessoa, né? Ai, nem me fala, Lu, é tão gostoso, sabe? Principalmente quando todo mundo fala, sabe por quê, Lu? Eu acho que todo mundo pensa assim na vida, você ter um grande amor, você escrever um livro e plantar uma árvore, né? Para você ser feliz, né? Ter um filho. Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, não é o grande amor, é ter um filho. Não, mas o grande amor é para mim, porque eu não posso ter um filho ainda, meu amor. Meu útero é infantil, querida. Eu não consigo. Não, eu não consigo. Sim. É a sua lista personalizada. É a minha lista. É, ter um grande amor, plantar uma árvore e escrever um livro. Olha, eu acho que até para você ter um amor na vida, você tem que ter competência. Até para você ter alguém na vida, você precisa ter competência, porque senão você não consegue, entendeu? Então é muita... É difícil. Para um caralho, cara. Se você falar assim, tipo... Mas é isso, é uma relação, entendeu? Você precisa viver. Eu não gosto de viver sozinho, eu odeio viver sozinho. Eu não consigo, eu falo muito, eu quero ter ideias, eu quero dividir as ideias, eu não consigo. Então eu tenho que ter sempre alguém do meu lado para falar. Não que eu tenha ele do meu lado para eu ficar falando minhas ideias. Um ouvinte. É, eu tenho um ouvinte, não é o marido. E aí... É, não é isso, sabe? Mas isso me traz uma tranquilidade também, sabe? Porque todos nós temos... E eu adoro viver grandes amores, grandes paixões. E sexo nem tanto. Nunca fui tão sexual, sabia? Eu sempre achei, às vezes, sexo dá uma preguiça. Às vezes, aquela coisa de tirar toda a roupa. Aquilo lá já vai me deixando tipo... Ai, meu Deus, aquilo... Sua dor, tudo suado. Sua dor e tira. E aí, ai, você vai, já vai pensando... Não, ai, olha, já foi essa fase também, sabe? Eu estou na fase de outras histórias. Mas também não quero ficar explicando para ninguém quem foi Elton John, não, e Campbell. Aham. Ai, que maravilha, Felipe. Vocês estão juntos desde... Desde 2015. Ah, que gostoso. Que bacana. E o castigo, por quando? Casamento foi em 2018. Porque esse é meu segundo casamento, né? O primeiro eu casei, enfim, não deu muito certo. Não deu nada certo, enfim, mas tudo certo. E aí eu casei com o Cláudio em 2018. Casei, oficialmente casei no papel mesmo. Registro, certidão de casamento, enfim. Essa foi a nossa... O nosso acordo. E eu casei com ele nessa... Mas que nós estamos juntos mesmo, morando juntos desde 2015. Desde quando eu saí da Fazenda. Eu saí da Fazenda em 2014, conheci o Cláudio em 2015. Uau! Uau! A Fazenda mudou sua vida, Felipe, ou não? Eu acho que mudou, sim. O Trem Fantasma mudou a minha vida. Eu acho que... Eu fui muito consciente. Eu recebi o convite para ir para a Fazenda no dia do enterro da minha mãe. Puxa! A minha mãe estava... A minha mãe estava descendo a sepultura. Me ligou a Denise, produtora da Record. Eu atendi o telefone. Ela falou, Felipe, a Denise, produtora da Fazenda, eu quero saber se você tem interesse em ir para o reality. Eu falei, Denise, eu estou sepultando a minha mãe. Eu não posso falar agora. Ela falou, ok, eu te ligo amanhã. Ela nem falou meus sentimentos, nada. Televisão, né, meu amigo? Ó, temos que fechar esse elenco aí. É, olha que coisa, né? E no dia 20, ela me ligou. Felipe, a Denise, eu te liguei ontem, você estava sepultando a sua mãe, tudo bem? Eu falei, o que eu vou fazer? Você entra na loucura, né? Não, está tudo bem, claro, está maravilhoso. E eu quero saber se você quer. Naquela hora, veio uma coisa assim, quero. Até porque eu tinha o telefone da minha mãe. Né? E na minha cabeça, eu falei, ah, eu vou para lá, né? Vou me divertir um pouco, me distrair. Mas, enquanto, já perdi aqui, né? Vou perder o quê de ir para lá, né? E posso te falar? Foi incrível. Incrível. Mesmo eu tendo saído cancelado na época, sabe? Foi incrível, foi incrível. Porque ela me abriu portas. Mas foi muito engraçado que, mesmo eu saindo cancelado da Fazenda, do elenco todo que eu participei, eu fiquei mais um ano contratado na Record. Só você? É, uma franja. Eu desci para ir fazer o domingo show, na época com o Geraldo Luiz. Quando eu cheguei, uma franja estava no estúdio, falando, olha, eu quero ficar, a gente quer ficar com você, a gente vai te encaixar em outros programas de televisão, enfim, a gente gostaria muito que você aceitasse. Eu não tinha nada em vista. Ao contrário, estava cancelado. Vou falar o quê? Claro que eu quero, sabe? E foi isso que aconteceu. Que bacana, que coisa, né? E você ainda curte assistir a Fazenda, tal, ou você acha que... Não, eu tenho que assistir, né? Só que hoje eu assisto com um olhar de comentarista, né? Que eu vou ter que comentar no dia seguinte. A Fazenda, o Big Brother, enfim, eu assisto, lógico. Mas eu gostei muito da minha participação também. Eu achei muito interessante, assim. Eu gostei demais. Ah, que bom, querido. Eu briguei com todo mundo. Eu só não briguei com o caseiro nem com os bichos. Com o resto, eu briguei com todo mundo. Ah, que ótimo. O pessoal deve lembrar bem aí dessas histórias, com certeza. Felipe, adorei conhecer mais do seu baú. Lembro mais uma vez, o pessoal... Quem é membro do canal tem o quarto objeto do Felipe Campos. A gente para aqui a gravação e recomeça só para mostrar o quarto objeto para quem é membro do canal. Então, torne-se membro, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você gostaria de ver aqui no fundo do baú, o que você achou desse papo com o Felipe Campos. A gente vai ficar muito feliz em saber. Felipe, um grande beijo. Muitíssimo obrigada. Amo você. Tchau, gente. Até. Tchau, gente.